Nós mostramos aqui no Balanço no Campo há alguns dias que autoridades sanitárias do México aprovaram a importação de produtos lácteos brasileiros. Uma notícia boa para quem tem laticínios no Brasil. Nós conversamos com representantes do setor para falar sobre a importância dessa conquista. Ao todo, 18 laticínios foram autorizados a enviar produtos para o México. Desse total, 5 são de Minas Gerais. O acordo foi finalizado através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Essa é uma notícia que anima o mercado, já que o país comprador pode se tornar um destino regular para os produtos lácteos brasileiros. O mercado mexicano, olhando do ponto de vista de consumo, é o terceiro maior mercado consumidor das Américas. Trata-se de um país com mais de 125 milhões de pessoas, com renda per capita superior à do Brasil. E uma concentração de renda considerável, bastante parecida com aquela que a gente vê aqui no nosso país. Então, um país também com um desenvolvimento de varejo bastante interessante, o que facilita muito para a gente fazer uma melhor comercialização das marcas e também garantir qualidade para o consumidor. Produtos lácteos como leite em pó, leite UHT, soro de leite, creme de leite, iogurte, manteiga e queijos serão enviados. Essa parceria entre Brasil e México foi comemorada pela Abra Leite, a Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Nós recebemos com muita alegria porque é mais um mercado aberto, essas aberturas são importantes, nós precisamos realmente exportar, mas sem abertura e sem o protocolo definido, finalizado, nós não poderíamos pensar em exportações. Agora, realmente, é o setor se preparar, atender as demandas, atender todas as exigências e aumentar as exportações, não só para o México, como para a China e outros mercados que estão abertos. Ainda segundo o presidente da Abra Leite, as exportações de produtos lácteos brasileiros para o México podem acontecer de forma imediata, já que a liberação desses produtos aconteceu em dezembro do ano passado. Para que as empresas fossem autorizadas, elas precisaram obedecer alguns critérios do país mexicano. As exigências são diversas, não só no México como na China. Nós temos aí questão sanitária, questão de embalagem. As embalagens são diferentes em cada país. A gente percebe que existe uma série de atendimentos que precisam ser feitos. Minas Gerais é um estado que também se destaca na produção de leite. Cerca de um terço da produção nacional se concentra no estado. E essa nova abertura de mercado vem para fortalecer a produção leiteira. No setor lácteos, nós temos uma potencialidade incrível. 27% do leite produzido no país encontra-se nas terras aqui de Minas. E nós temos melhorado muito a questão não só da produtividade, mas a qualidade dos produtos. Então, nós temos em Minas Gerais também um número significativo de laticínios. E esses alguns até são multinacionais, com condições de atingir os mercados. Com essa conquista da indústria do leite brasileiro, as empresas abrem um novo leque de comércio exterior do produto. Além disso, gera um efeito positivo em toda a cadeia produtiva, como mais investimentos no setor e também a geração de empregos. Quando a gente olha um mercado com mais de 125 milhões de pessoas, que é o caso do México, e uma conjuntura em termos de contexto social bastante parecida com a do Brasil, quando a gente fala de poder atender um mercado dessa magnitude, de maneira bem feita, sem dúvida a gente está falando aí de possibilidades grandes de investimento, e aí, eventualmente, novas fábricas ou até expansões das fábricas atuais. E, sem dúvida, com expansão, maior geração de empregos. Então, só tem efeitos positivos. Nós trabalhamos para isso, para que a cadeia possa ter um equilíbrio melhor através de outros mercados abertos, mas, principalmente, um volume maior de exportações de lácteos, não só para o México e para a China, mas para todos os países com os quais nós temos protocolo para exportar os nossos lácteos.